Meu nome é Claudinei Freitas, seja bem-vindo a esse canal Madeira Legal Esse canal Madeira Legal sempre trazendo novidades, informativos, decreto, ofício, circular Instruções normativas, Konami, Bama, SEMA, tudo que está relacionado ao setor de base florestal Aqui no Mato Grosso ou também a nível de Brasil, todos os estados Estamos numa mudança muito forte aí na questão da rastreadibilidade da madeira Em dezembro do ano passado entrou o DOF mais rastreadibilidade E aí tem uma nova data limite que muitos estão confundindo Achando que já vai mudar o DOF legado para o DOF mais rastreadibilidade Na verdade a mudança do sistema é DOF mais rastreadibilidade E no Mato Grosso se esflora 2.0 e o Pará também se esflora 2.0 Vai continuar no sistema antigo Falar do DOF legal que é a madeira que já está no pátio E a tora que já está no pátio antes de entrar o novo sistema Então o que significa? Que no Mato Grosso essa madeira que já está no pátio tem um código diferente Só que como nós migramos para dentro do Se Esflora 2.0 no DOF mais rastreadibilidade Todos os depósitos de São Paulo e qualquer outro estado tem que homologar a pátio Para receber a nossa madeira Já nos outros estados, Pará, Rondônia, Acre, Roraima, Maranhão, Amazonas Tem o DOF legado O DOF legado e também manejo que foi aprovado antes Antes de dezembro de 2022 Continua vindo no modo antigo que é o DOF legado Não tem a exigência da rastreadibilidade na cadeia de custódia Esse projeto antigo e esse saldo antigo Mas o Mato Grosso já entrou E aí todos os outros estados, tirando Pará e Mato Grosso Trabalha com o sistema direto do Ibama O Mato Grosso trabalha com o sistema estadual Como Minas Gerais também Só que o Mato Grosso e o Pará é fornecedor Minas Gerais é recebedor de madeira Então a União, o Ibama, o Ministério do Meio Ambiente Deu um prazo tanto para o Mato Grosso como para o Pará Migrar o Cisflora para a rastreadibilidade total Tinha que migrar uma fusão plena Em que o Ibama tem acesso a toda a movimentação Então é isso que aconteceu Então aqui está o ofício Que foi enviado aí no dia 31 de 5 de 2023 Falando sobre isso Ofício Circular 33 de 2023 Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente ABEMA Aos órgãos estaduais do meio ambiente Então é um ofício circular da ABEMA Que é a Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente Assunto Comunico o lançamento do Cisflora 2.0 E integração ao DOF mais rastreadibilidade Então aqui ele manda o recado Prezados senhores Visando aprimorar o controle da cadeia produtiva florestal Em nível nacional E atender ao que estabelece a Resolução Conoma Número 497 De 19 de agosto de 2020 O Ibama desenvolveu o sistema Denominado Documento de Origem Florestal Rastreadibilidade DOF mais rastreadibilidade A norma citada alterou a Resolução Conoma Número 411 De 6 de maio de 2009 E estabeleceu que o Sinaflor E o Sistema Eletrônico Estaduais Integrado Deve conter mecanismo de rastreadibilidade Que identifique a origem dos produtos florestais madeireiros brutos e processados Na oportunidade Foi publicada a Instrução Normativa Ibama nº 16 De 25 de novembro de 2022 Que instituiu o Sistema de Documento de Origem Florestal Rastreadibilidade do AFI mais E definiu regras de transição para controle florestal Um dos dispositivos foi o estabelecimento do prazo de 30 de junho de 2023 Ou seja, está bem pertinho aí, 30 de junho de 2023 Para que as unidades federativas Ou seja, os estados Mantenedores do sistema próprio De controle de fluxo de produtos florestais Realizam a integração dos dados Ao Sistema DOF mais rastreadibilidade Os dois estados citados aqui É o Mato Grosso Que já se integrou E o Pará Que tem o SISFLORA 2.0 O Pará eu ainda não tenho informação Se já fez essa integração plena Me parece que lá Até o Pátio Do Pátio para fora ainda não fez a integração plena Diante desse contexto O Estado do Mato Grosso lançou no dia 19 de maio O Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestal SISFLORA 2.0 A ferramenta estadual já foi implantada Contemplando a integração dos dados Com o Sistema DOF mais rastreadibilidade Portanto, a partir do dia 19 de junho de 2023 Todas as transações envolvendo produtos florestais Oriundo do Estado do Mato Grosso Deverão ocorrer somente entre o Sistema SISFLORA 2.0 e DOF mais rastreadibilidade As autorizações, empreendimentos e saldos existentes No antigo sistema SISFLORA 1.0 Serão todos migrados para a nova plataforma estadual Conforme o procedimento definido pela Secretaria do Meio Ambiente Do Estado do Mato Grosso SEMA Mato Grosso Ressalta-se ainda Que todas as DVPF Ofertas ativas Serão unilateralmente canceladas pelo IBAMA Devendo o interessado realizar nova oferta No SISFLORA 2.0 No entanto, os documentos de transporte estaduais emitidos Até o dia 18 de junho não serão cancelados e deverão ser recebidos pelo destinatário Quando da finalização do transporte na plataforma do DOF legado DOF legado é o que eu falei É a madeira que já está no pátio Que segue ativo Intervenções administrativas como suspensão, cancelamento, extensão de prazo validado Das guia, dentre outras Ainda estarão disponíveis para o documento de transporte emitido até essa data Para a realização de novas transações Usuários recebedores de produtos florestais oriundo do Estado do Mato Grosso Deverão possuir pátio cadastrado e homologado Pelo órgão estadual do meio ambiente no sistema DOF mais rastrabilidade Os saltos originais de transações anteriores à data do lançamento do SISFLORA 2.0 Ainda permanecerão no sistema DOF legado E deverão ser transacionados segundo o procedimento Já estabelecido na Instrução Normativa nº 21 de 24 de dezembro de 2014 Destaque-se ainda que para emissão das guias florestais interestadual ou de exportação Será necessário o prévio cadastramento dos veículos rodoviários A ser utilizado no transporte dos produtos florestais no sistema DOF legado A partir da conta do respectivo proprietário Em atendimento ao inciso segundo do artigo 43 Da Instrução Normativa nº 21 de 24 de dezembro de 2014 Sob pena de impossibilidade de emissão do documento de transporte estaduais Assim, solicitamos a OEMAS que desenvolva o plano de comunicação Junto aos usuários e empresas transportadoras Por fim, lembramos que o prazo final para que as unidades federativas Mantenedoras do sistema próprio de controle de fluxos produtais Estejam plenamente integrados ao sistema DOF mais rastrabilidade Finaliza, sem prorrogação, porque já foi falado isso Em 30 de junho de 2023, conforme estabelece a instituição normativa nº 16-2022 E quem assina é o Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA Então é isso aí, o pessoal está confundindo Ah, vai acabar o DOF legado, as madeiras antigas, não vai poder mais a partir do dia 30 Não, isso aqui é um comunicado apenas para o Estado É a União, através da ABEMA, do Ministério do Meio Ambiente Avisando aos Estados que o prazo final é agora, dia 30 de junho de 2023 Um exemplo, se o Mato Grosso não tivesse implantado o CISFLORA 2.0 Se nós não tivéssemos, e estamos ainda aprendendo e se adequando Nós iríamos ser todos bloqueados dia 30 de junho de 2023 Eu não tenho informação do Pará O pessoal do Pará, todos os empresários devem procurar a Secretaria Estadual Lá do Meio Ambiente do Pará, para saber como é que está essa posição No caso do Pará é SEMAS, com S no final Mato Grosso é SEMA Espero que tenham gostado Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Faça seu comentário E também dá ideias aí do que você quer que a gente apresenta nos próximos vídeos Muito obrigado a todos Mato Grosso Não Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Legenda Adriana Zanotto